A CIDADE NO BRASIL Você já pulou o muro e já chegou e enquadrou ele. Tá ligado? Pulei o muro do bagulho. Aí tipo que eu pulei, a rua foi e desceu atrás, tá ligado? Desceu o palminhão no bar. Aí eu cheguei, pá. Cheguei no parceiro e falei assim, mano, qual foi a parada? Aí meu mano, pega a visão. Tô com uma parada aqui pra te mostrar. Ah, só quero ver então. Vai, mostra aí. Eu olho no espelho e não me reconheço. Dona do caminho do lado direito. Filho de recalçador. Levando a casa pra casa no primeiro tiro. Sinto abençoado. Meu brilho fusca nos mandados. E as carona me falando no outro. Já a vitória é minha e já tá preparado. Então quem é você pra dizer que não vou chegar? Lembra quando me disseram que dois que eu não ia passar? Lembro como ontem noite escura, cheia de neblina. Tô mirante batendo pra aldeia que a favela toda lombra de polêmica. Tá suave o caralho, Filho. Que movimentação é essa? Na visão do alto narco, mandando eu manter essa vida bandida. Deixei uma chance pra Deus com o dedo no gatilho da groga com bala infinito. Tem como gravar a parada aí, mano? Ele falou, pô, mano, tem, mano. Só não pega a boca, tá ligado? Só não pega a boca de fundo. Eu falei, não, mano, tranquilo. Tô com uns fuzil ali, um bagulho ali, tá ligado? Entocado, tipo, não vai deixar pra fazer morrer, tá ligado? Não. Aí ele falou, não, mano. Se for pra fuzil, mano, tem que ser em beco mesmo, Puxa, mano, tem que ser em beco mesmo. O menino voa mais alto, proteção de todos os lados, o menino desacreditado, estampado na mídia, diamante raro. O menino voa mais alto, proteção de todos os lados, o menino desacreditado, estampado na mídia, diamante raro. O menino voa mais alto. Aí já descemos de beco e o parceiro deu aval e é isso, mano. Tchau. Tá na pista, mano. Tá na pista. Mas o cara tá em choque. Mano, em choque tava, né? Pô, mentira. Tchau. Tchau.